de eu tenho você, não, uma parada mais ou menos assim também, uma... Porque se você tem um salário de dois mil, que é a ponta de um salário. É que eles te vendem a felicidade, falam assim, se você chegar aqui, você vai estar feliz. Exato. Aí por que os caras se matam, os milionários? Você chega aqui, aí o bagulho não vem, não bate, a brisa não bate, tá ligado? Aí você fala, mano... A brisa não bate, você tomou dor, você bateu. Aí você fala, então eu vou embora, porque eu alcancei, eu ralei muito, abri mão da minha vida, eu abri mão do meu filho crescendo, achando que ia chegar, quando eu estivesse aqui, ia estar feliz e não veio, tá ligado? E não chegou. Aí você fala, puta... Ele está ansiando por algo sempre, tá ligado? Ele ansiou aquilo tanto que na hora que chegou, não tem mais. Não tem caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho, tá ligado? É o movimento. Aí você vê os caras assim que, pô, o cara tem 30 filhas ali, ganha um salário mínimo, você olha para o cara, o cara vive tranquilo, em paz, tá ligado? Feliz para caralho, bebe a cachaçinha dele, não sei o quê, pá, dá um rolezinho dele. E ele fala, mano, eu vi isso, eu falei, velho, tem um ditado que é assim, a gente ouve, mas a gente às vezes não sabe o que significa de verdade. O pouco, ele é muito, muito, sem ele é nada. Aí a gente ouve e tal, né, não, legal, posto lá e pá. Mas quando você olha assim, na íntegra, o bagulho que é, assim, o cara é milionário que ele se mata e o outro ali, tipo, você fala, velho, você entende um pouco do que que... Eu acho que às vezes... A gente pode ser. É igual a música do Raul fala, é tão chato chegar a um objetivo num instante. Você pensar e conseguir, tá ligado? Tipo assim, é muito chato, eu acho, conseguir o seu objetivo num instante. Pau. Aí você tem lá, qual que é o seu sonho? Aí, tipo, se você perguntar para a maioria qual que é o seu sonho, vai ser... Tem três paradas. Casa, carro e viagem. Você vai estar meio que envolvido, mano. Você vai estar sempre no material, assim, não é uma parada. E parece que, tipo, essa pergunta é como se fosse o que você vai ser quando crescer. Pode crer. Tá ligado? É uma pergunta já raizada na gente. Qual o seu sonho? Só que tem muita gente que às vezes sonha o sonho que nasceu. Às vezes nem sonha, mano. Às vezes nem tem. Eu quero só viver aqui, cara. Eu quero só ver. O que aparecer, apareceu, tá ligado? Não tem perspectiva nenhuma. Meu sonho é ter uma Lamborghini. Beleza, mas para correr, cara de café aqui, para ralar toda, tá ligado? Aí, tipo, vai. Meu sonho é conhecer o mundo. O meu, por exemplo. Tipo assim, um sonho básico, assim, vai. Para não falar que eu não tenho um sonho, conhecer o mundo inteiro. E se de repente, mano, eu consigo conhecer o mundo inteiro em cinco anos? Depois desses cinco anos, eu vou ter que ficar alimentando um sonho que eu não tinha para poder ter um sonho, tá ligado? Tipo isso, tipo, pronto, eu realizei meu sonho, mas pronto, já realizei, agora tem que ter outro. Ah, meu sonho agora é, tá ligado? É isso que traz o vazio, é a presença de tudo. A presença de tudo, exatamente. É por isso que muito milionário, muitas pessoas assim, é rico de dinheiro. Zerou o game, não tem, mas perdeu. É tão rico, é tão rico que só tem dinheiro. Pode crer também. É tão rico, é tão rico que você só tem dinheiro. Simplesmente papel. Você não tem mais nada. Tem no budismo, no hinduísmo. O que mais tem no mundo é muçulmano. O que mais tem no mundo é muçulmano. E cada um tem que ter uma crença e tudo mais, né? Mas tem um nível no budismo, no hindu, que o cara chega na evolução espiritual que ele se desprende do material. O que é se desprender do material? Ele abre mão de tudo que ele tem. O cara é milionário, ele vai estudando, desenvolvendo espiritualidade. Chega uma hora que ele já não vê sentido em ter o dinheiro mais. Porque na real, tipo assim, a gente nada tem aqui. Tô encrestado. O ouro e a prata é dele, mano. Não tem essa. Quando você morre, nada. Você não vai levar nada. Agora, as atitudes que você teve, a sua evolução, os seus erros, as tuas dores aqui, de se redimir com o irmão, isso aí você leva, velho. O perdão de alguém, alguma parada assim, isso aí pode ser. A consciência você leva, né? É, isso. A sua consciência você leva, você carrega com ela. E outro, não tem como... Você pode enganar todo mundo. Menos ela. Se você tiver com a sua consciência ali, ele é teu pior pesado.